Chegou, virou, botou pressão Balançou, balançou Swing de tremer o chão Isso é calypso Vem sacudindo a multidão Balançou, balançou Cantando amor e paixão Vem na levada do estado do parar Vem nesse ritmo comigo Solte seu corpo e deixe o sonho te levar Você não vai querer parar Deixa a guitarra swingar Dirim 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 dom Ouço bater do coração Dirim dirim dom O toque é bom pra se dançar Dirim 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 dom E rebata na palma da mão Dirim dirim dom Demorou, demorou Vem dançar comigo amor Demorou, demorou Vem dançar calypso Demorou, demorou Vem dançar comigo amor Demorou, demorou Isso é calypso Vem dançar com o chão Vem dançar com o chão Vem dançar com o chão